Música E essa que é uma síndrome que está muito falada na atualidade, e é sobre esse assunto que você vai conhecer um pouquinho mais aqui com a nossa convidada especial de hoje, a Patrícia. Uma boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Obrigada pelo convite para participar do programa, fiquei muito feliz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Turner e sobre a minha experiência com a síndrome. A síndrome de Turner é a falta do cromossoma X ou algum problema no cromossoma X. É uma síndrome que afeta só meninas, porque se trata do cromossoma X, né? Tem ausência do Y, é isso? Olha, se fosse Y0, o meu endocrinologista já me explicou que os bebês normalmente não sobrevivem, acontece aborto espontâneo e os poucos que sobrevivem, que é muito raro, muito raro, tem um monte de problemas. Hoje a gente estava vendo aqui que uma a cada 2.500 nascimentos acontece essa condição da síndrome de Turner. Sim. É um dos dados que eu peguei na internet também. E é dizendo que essa anomalia cromossômica é justamente ou é a perda parcial ou a perda total do cromossomo X. Isso. E quais são as características daí a respeito de quando acontece essa condição? Olha, quase todas as portadoras da síndrome têm baixa estatura, como eu. Eu fui tratada, tenho 1,40 e pouco. Quando é que você descobriu, Patrícia, que você tinha síndrome de Turner? Já logo no nascimento? Porque tem duas fórmulas de descobrir essa doença, né? Ou é no nascimento ou ali quando está perto da puberdade, onde na questão da condição da síndrome de Turner, o amadurecimento dos ovários não acontece, né? E como é que foi o teu caso? É, eu soube que tenho síndrome de Turner quando eu era adolescente, mas eu fui diagnosticada quando eu era criança. O meu pai é pediatra, então ele notou, é claro, que eu não estava crescendo como as outras crianças da minha idade, né? E daí eu fiz exame de cariótipo, né? E foi feito o diagnóstico. Desde criança eu me tratei. E esse tratamento antecipado, ele nos diz que pode haver um crescimento de 5 a 10 centímetros. Foi o teu caso também? Se você não tivesse tratado, talvez, com essa questão hormonal, talvez a tua estatura fosse ainda menor, Patrícia? Sim, sim. É bem provável que eu tivesse 1,30, é bem provável. É? Se eu não tivesse sido tratada. É, eu vejo aqui, ainda nos conhecimentos que eu tive aqui através dessa pesquisa, né? Que pode chegar até 20 centímetros, de 5 a 10 é o mais comum quando precocemente se descobre essa condição. E com os tratamentos com reposição hormonal, essa coisa toda, você consegue chegar até 20, o que é mais raro, mais de 5 a 10. Interessante isso daí. E existe hoje uma causa que a gente possa dizer, puxa, né? É por causa disso que acontece isso? Ou ainda não se descobriu ainda a causa da síndrome de Turner? Olha, a síndrome de Turner acontece aleatoriamente. Aleatoriamente. Nos raros casos em que a portadora da síndrome tenha síndrome em mosaico, ou seja, não são todas as células que são afetadas, não tem a perda de um X, tem a modificação. Uma modificação no cromossoma X, né? Daí existem raros casos em que a portadora pode engravidar normalmente. Mas é muito raro, né? É muito raro. E os médicos não recomendam, os médicos recomendam a fertilização in vitro pelo seguinte, porque existe uma alta probabilidade da portadora ter uma filha com síndrome de Turner também. Entendi. E o que eu ia te perguntar? Eu estava olhando também a respeito dessa questão hoje, né? A medicina está uma loucura, né? Porque a cada dia que passa mais a gente se surpreende. E eu estava vendo a possibilidade dessa transplante de ovário. Quer dizer, você tem um transplante completo, existe essa possibilidade para quem tem a síndrome de Turner? Olha, você está me falando dessa possibilidade do transplante de ovário? Estou sabendo disso agora. Não, parece que é bem recente. Mas acredito que é possível. Parece que é bem recente e parece que já tem uma ou outra pessoa também com essas condições que já tem essa possibilidade, inclusive, de engravidar. Eu sou leiga, mas acredito que é possível. E outras particularidades, o que você poderia nos contar dessas particularidades? Porque, assim, a gente vê por você, Patrícia, né? É absolutamente normal. Não tem absolutamente nem nada para... Inclusive, eu sei que tem uns dons maravilhosos teus como cantora também. E que o nosso quadro é bastante musical. E é legal a gente desenvolver tantos talentos, né? E, assim, na tua vida, no teu dia a dia, muda muita coisa, Patrícia? Olha, na verdade, não. Mas eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Quando eu era criança, de alguma maneira, eu me preocupava com o futuro, né? Eu sabia que eu era diferente das outras crianças. Ah, eu vou casar, eu vou ter um trabalho, né? Eu sou funcionária pública, hoje em dia. Sou casada. Formou-se em Direito, advogada também. Uhum, estudei jornalismo. Então, eu tenho uma vida normal. Que bacana, né, Patrícia? E vocês se reuniram, né? Tem uma conferência que foi em Cancun, que muitas das pessoas, aqui do Brasil mesmo, essa reunião de pessoas, e foram lá pra Cancun. O mundo inteiro tem se reunido pra tratar dessa condição da síndrome de Tânia. Conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência pra gente. Olha, foi muito interessante, foi muito bom. Quando eu fui no hotel pela primeira vez, o hotel onde seria a conferência, né? Uhum. Que nós ficamos num hotel mais barato. Eu e minha amiga, Vera, ficamos num hotel mais barato. Ela também tem a síndrome de Tânia? Também tem a síndrome de Tânia. Que legal. Ela é de Curitiba também? Ela é de São Paulo. Ah, tá. Vamos lá. Ela é uma pessoa muito bacana. Então, a primeira vez que a gente foi num hotel, a gente conheceu um grupo de americanas, né? Duas americanas, na verdade. A Débora e a Anne. A Anne me alertou pra eu ter cuidado em relação a problemas cardíacos, porque é bem comum que a portadora da síndrome de Turner tenha problema de coarctação da horta, né? Quer desenhar pra gente, hein? Olha, eu sou leiga e não sei explicar o que é coarctação. Mas tem algumas complicaçõezinhas no coração, que é bom ficar de olho sempre. Exatamente. Além disso, mais alguma recomendação médica? Sim. É importante o tratamento hormonal com hormônios femininos. Hoje em dia, os endocrinologistas estão dando uma quantidade baixinha de hormônios femininos para as meninas, porque os hormônios femininos influenciam em várias coisas, né? Então, prevenção da osteoporose. É... Então, esteticamente, se for pensar também, né? Também. O aparecimento de seios também, né, Patrícia? Sim, sim. As características sexuais secundárias, né? Fora isso, o desenvolvimento cerebral, né? O desenvolvimento psicológico. Muitas das portadoras são consideradas como mais jovens do que realmente são. São pequenas, tem carinha de menina, né? Então, de repente, eu, quando tinha 27 anos, eu aparentava 13. E agora você está com 40, aparenta 30, está tudo bem também, né? Está ótimo! Ótimo! Patrícia, nós temos um vídeo aqui, muito legal, que é o vídeo da doutora Ana Cristina Cavazin de Almeida. Ela explica um pouquinho pra gente a respeito desta condição que é a síndrome de Turner. Vamos ver? Vamos ver junto? Sim. A gente já volta aqui e você também confere. Vamos lá. Meu nome é Ana Cristina Cavazin, eu sou metodologista. E vou falar um pouco pra vocês sobre a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma síndrome genética que acomete um cromossoma. E crianças do sexo feminino que nascem com essa síndrome tem algumas alterações hormonais e não hormonais. Essas meninas normalmente nascem já pequenas, menores do que a estatura habitual de uma criança. E elas temem a ficar pequenas durante toda a sua vida. Além disso, elas têm uma alteração hormonal principal que é relacionada à produção dos hormônios femininos. Portanto, quando elas chegam na idade da puberdade, há necessidade de reposição dos hormônios femininos ou suplementação desses hormônios femininos, não só nessa fase, para que adquirem os caracteres sexuais secundários, mas também o restante da sua vida. Em relação à baixa estatura, como essas crianças normalmente nascem já pequenas, qual é a indicação de que até os 4 anos de idade seja observada a evolução dessas crianças, seja lá qual a causa de uma baixa estatura ou nascer? E que a partir dos 4 anos, a criança que não recupera a estatura ou que se mantém baixa, ela deve ter uma investigação feita para baixa estatura e dentro dessa investigação está a pesquisa do síndrome de Turner. Como que é feita essa pesquisa? Através da avaliação dos cromossomos dessa criança. Então, existem exames que são relativamente simples que podem ser feitos para fazer esse diagnóstico. Então, na verdade, o mais importante é que qualquer mãe que aperceba que tem uma filha do sexo feminino e que tem baixa estatura, que tem essa avaliação feita para descartar a presença da síndrome de Turner e caso seja diagnosticada, que seja acompanhada e tratada adequadamente, não só naquele momento, mas para o resto da vida. Outra coisa importante é que, associada à síndrome de Turner, existe uma série de malformações de órgãos. Então, pode ter alterações na formação de vasos, do coração e outros problemas que devem ser também pesquisados a partir do momento que o diagnóstico é feito. O tratamento, normalmente, é feito com hormônios. Esses hormônios são disponibilizados no sistema público de saúde. Então, a família que tiver dificuldade de acesso a médicos na rede privada pode procurar um serviço público onde vai poder ser tratado, tanto no ponto de vista de atendimento médico como no ponto de vista de recebimento das medicações para o tratamento. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Acho que isso esclarece um pouco a síndrome. É legal a gente conhecer um pouco mais. Mas eu sei que você fez essa conferência para Cancun, e eu sei que também fez uma vaquinha para ir para Cancun, e agora está fazendo uma nova vaquinha para ir para Denver. O mundo inteiro está indo para Denver nos Estados Unidos. Que dia que vai ser essa conferência agora? Vai ser do dia 20 de julho a 23. 20 a 23 de julho. E a Patrícia está aqui hoje também para fazer uma solicitação a você de casa que, porventura, queira contribuir para essa causa tão nobre, fazendo com que a Patrícia participe dessa conferência, se instrua mais e possa entender melhor essa condição que é a síndrome de Turner. É isso, Patrícia? Isso. Olha, a princípio, o objetivo da vaquinha é pagar o web designer e o designer gráfico. Cada um deles vai cobrar 5 mil reais, porque eu tenho a intenção de criar um site sobre a conferência e divulgar da melhor maneira possível informações sobre a síndrome e sobre a conferência. Então, quem quiser contribuir, pode entrar no site www.vaquinhacomk.com.br E procura lá por Síndrome de Turner, Denver. Vai encontrar já a tua vaquinha lá, né? Sim. Pode doar o que quiser, né? Sim, claro. Tem o número lá. É legal que você que gosta dessa ideia, também compartilhe com seus amigos, faça valer ainda mais essa tua experiência de ajudar e fazendo com que outros também possam ajudar nessa causa tão nobre que é de a gente levar uma representante nossa aqui do Paraná, de Curitiba, a Patrícia, para se instruir, saber um pouco mais e quem sabe também poder ajudar mais e mais famílias no futuro, né, Patrícia? Sim. E fazendo esse blog teu, essa tua parte na internet, trazendo informações tão pertinentes a respeito dessa condição tão especial e a gente vê aqui a tua especialidade. e é muito legal, muito bom ter você aqui com a gente aqui conversando hoje, Patrícia. Obrigada. Eu queria, assim, se não fosse pedir demais, Patrícia, né? Eu queria mostrar os teus dotes artísticos aqui para quem está em casa. Tem lá um microfone da direção? Pode cantar de lapela? Minha direção me proíbe de cantar em lapela aqui. Pode cantar na lapela? Tá certo, então. Uma capela na lapela. O que você acha, Patrícia? Legal, legal. Pode ser? Então fique bem à vontade aí com vocês, Patrícia Marques. Tem uma outra Patrícia Marques que é cantora, né, brasileira? E essa é famosa. É? Essa é famosa. Essa não é cantora de chuveiro como eu. Como eu sou Patrícia Aparecida, eu cantei na conferência, no encerramento, pedi licença, né, para a Andréia. E cantei, no finalzinho da conferência, essa música. So deep is the love I'm feeling inside, I always rise above whenever I try. So deep is the love I feel for myself, only I can make me feel this way and nobody else. Eu gostei já. O que você achou, Rubem? Achou legal. Achou legal, né, Rubem? Claro, poxa, isso aí é o máximo aqui. Eu quero ouvir você vir cantar com o violão um dia aqui, pode ser, Patrícia? Vamos chamar todo mundo? Rubem, está contratado aí para fazer uma canção aí também, Rubem. Que bacana, né, Patrícia? Faz alguma outra música assim? Não, não. Na carta da mamãe. Não, só queria compartilhar com o pessoal essa música que fala de autoestima e tem tudo a ver, tem tudo a ver com as portadoras da síndrome de Turner. Bom, na verdade, tem tudo a ver com todos nós, né? Autoestima é importante para todos nós, homens, mulheres, todo mundo. Nós temos algumas fotos aqui para nós iniciarmos a nossa entrevista e daí você vai contando um pouquinho dessas fotos. Olha lá, o que é isso aí, Patrícia? Essa é a Andréa. Cancun? Uhum, é na conferência de Cancun. Aí é o encontro do GAMT, Grupo de Apoio à Mulheres Turner em São Paulo. Aí é o comecinho da conferência, lá em Cancun. E todos com a síndrome de Turner. Sim. Que bacana. A grande maioria. Aí, da esquerda para a direita, né? A Débora. A One Li Yu. Ela é americana também. A Vera, minha amiga. De São Paulo. A Anne. E a nossa outra amiga ali, não lembro o nome dela. Ela está ali também. E tem mais uma foto tua agora aí? Isso. A Vera, a Lili Alcivar, equatoriana e eu. Que bacana. Bom, gente. Eu tive o prazer imenso de conversar com a Patrícia Bautz, que está aqui. Está indo dia 20 de julho para Denver. Que sacam a sua ajuda na vaquinha.com. Procura por síndrome de Turner. Tem um R no meio ali? Turner. Turner. E você fica sabendo um pouquinho mais também da Patrícia, dessa trajetória dela. Eu espero que seja de muito sucesso e muito proveitosa. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a eu. Eu vou deixar meu contato. Patrícia234, arroba, ig.com.br. E o meu blog. S, G, A, B, T, O, A, W, A, S, W. É mais fácil te achar no Facebook, Patrícia, Marx, e daí fala com você no particular lá e daí ela te chama. Pode ser, Patrícia? É mais fácil assim. Blogger com dois Gs, baixinhas poderosas. Baixinhas poderosas. Pronto, acha. Ah, vai achar todo mundo. Um beijo a você de casa. Obrigado, Patrícia. E amanhã a gente volta ao meio dia. Até lá. E amanhã a gente volta ao meio dia.